O verão é definitivamente uma das estações mais queridas e esperadas do ano. Porém, no verão a gente sabe que a gente precisa de looks práticos e confortáveis. O problema surge quando a gente precisa casar os dias quentes nas temperaturas super elevadas, especialmente para quem quer se manter estilosa e confortável no trabalho. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês looks reais de uma semana na Lida com a Anitta Especial Quintas, que é uma marca parceira aqui do blog, do canal, do Instagram e tudo mais. A Quintas é uma loja online que entrega para o Brasil todo e ela vende do PP ao XLG de forma super democrática e a preços acessíveis. Vamos lá? No verão, as peças com alças se tornam possibilidades recorrentes no look do dia a dia. Porém, para o contexto de trabalho, vale se atentar para alguns detalhes como alças mais grossas. Esse modelo de alça costuma ser mais confortável para enfrentar o dia a dia e se une ao estilo, já que foi uma grande tendência nas últimas temporadas de moda e o melhor, dá muitas vezes para usar com sutiã. Em tempos mais calorentos, uma saia tem também o seu lugar. No ambiente de trabalho, fique atento ao comprimento e certifique-se de que ela não mostra demais. Na dúvida, então, vá de saia midi, opção prática, confortável e sempre elegante. O macacão é uma daquelas peças únicas que toda mulher deveria ter no guarda-roupa. Com cortes retos, tecidos confortáveis, o macacão se torna uma ótima saída também para o office look. Além de alongar a silhueta, a peça é super atemporal. Se tem estampa mais a cara do verão do que o floral, eu desconheço. Para o contexto de trabalho, vale escolher a padronagem em tons mais suaves e neutros e combiná-las a peças mais lisas ou sapatos mais sóbrios. Regatas de corte reto são ótimas companheiras do verão no trabalho. Sua modelagem mais simples e elegante proporciona conforto e frescor, sem mostrar demais e sem excessos. Embora a estação inspire looks super coloridos e vibrantes, no ambiente de trabalho nem sempre podemos abusar desse truque. Para seguir unindo estilo e dress code não errar, não se sentir desconfortável acima de tudo, invista nas peças neutras e claras, assim o ar pode circular mais facilmente e o calor não é absorvido no look. Música 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 Bom, agora eu quero saber de você qual foi o seu look preferido dessa semana na Alida com a Anitta Especial Quintes. Lembrando que, para todas as minhas seguidoras, quem quiser usar o código ANALETICIA, ganha um desconto de 15% de desconto nas compras acima de R$149,00 em todo o site. Então, eu vou deixar aqui, linkadas todas as peças que eu usei nesse vídeo, além do site, para vocês conhecerem a Quintes e não deixar de aproveitar esse cupom de desconto que está super legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá! Música Música